Um bom pagode começa assim mano, vamos chegando Chuá, chuá, eu pisei na folha seca, vim fazer Chuá, 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 chuá Bem cansado de pagode, me mandei pro Ceará, mas eu fui passear Fui passear no norte, gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará, meu Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência com cearense, eu não quero nada porque Ceará botou o Santo Antônio na jangada É Ceará, Ceará botou o Santo Antônio na jangada Amigo, se for a Recife me traga um rifle de bala amarelo Também me traga uma caixa de bala que dê no calibre do meu parabelo Se você for a Bahia me traga uma caixa de bala dum-dum Eu preciso munição pra botar no oitão e pegar um por um Mas eu fui passear Fui passear no norte, gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará, o meu Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência com cearense, eu não quero nada porque Ceará botou o Santo Antônio na jangada Ceará botou o Santo Antônio na jangada Eba, Bahia! Moema, moreno! A água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Teu corpo morena moreno Moema, moreno! A água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Teu corpo morena moreno Baiana Serrana, Baiana Serrana Eu queria partir E ela me pediu Para eu não ir Dizendo se eu abandonasse a serrinha Ela jamais seria minha Então eu resolvi a ficar Para não ver a minha Bahia minha chorar Para não ver a minha Bahia minha chorar Seu chico preto, bota a camisa pra dentro Quem mandou foi o sargento do primeiro batalhão Houve uma brinde no morro do juramento Foi tremendo pro bubuco, foi tremendo a confusão E eu, tô de roda na esquina Cacete de borracha não pode faltar Eu tô em cima, não no meio, não embaixo Quem mandou foi o sargento da polícia militar Mas serei teu, serei teu, serei teu, tu serás minha A vida feliz vem longe daqui, iremos provar Só tem duas coisas que podem pedir Você é sorrível e perguntará, meu bem, que será? Olha eu que vencer e te responderei A sombra da inveja, meu bem, nobre de amar Olha eu que vencer e te responderei A sombra da inveja, meu bem, nobre de amar Teu olhar tá me dizendo que você quer me namorar Mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar Palacete pra morar, vai lá na frente pra morar Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça O carrão pra passear Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Pro garcique desfilar Vem! Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Vou te dar muito carinho Mil beijinhos vou te dar Mas papai não quer deixar 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 Todo mundo vai descer Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Meu bandeiro eu vou tocar Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça E um dia eu vou sambar Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Vivo só pra te adorar Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Eu não posso vacilar Vêm, menina moça Vêm, menina moça Vêm, menina moça Tem impressão de cantar Vêm, menina moça Vêm, menina moça Vêm, menina moça Sem querer me abandonar Vêm, menina moça Vem, menina moça Eu prometo te amar Vem, menina moça Vem, menina moça O sereno, o que que há?